Esse é o meu desejo De gritar pro mundo inteiro Que aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar por ti Esse é o meu desejo De gritar pro mundo inteiro Que aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar por ti Esse é o meu desejo De gritar pro mundo inteiro Que aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar por ti Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Só quero queimar, só quero queimar por ti Uoh-oh-oh, 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 uoh-oh-oh So Pedro keimo, So Pedro keimo por ti Só quero queimar, só quero queimar por ti Estou trancando a porta, não vou sair tão cedo Até ver tua glória me tomar por inteiro Me sinto tão seguro quando está por perto Fica mais um minuto aqui no meu secreto E esse é o meu preferido lugar E não há outro onde eu queira estar E esse é o meu preferido lugar Esse é o meu desejo De gritar pro mundo inteiro Que aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar por ti E esse é o meu desejo De gritar pro mundo inteiro Que aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar por ti Só quero queimar, só quero queimar por ti Só quero queimar, só quero queimar por ti Legenda por Sônia Ruberti